Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo galera, aqui é Adalberto Azevedo, do canal Hortaliço Azevedo, e hoje estamos aqui no meu cantinho dos alfaces aqui pessoal, hoje domingão, ontem nós fizemos até um vídeo mostrando já na outra horta a gente transplantando alguns alfaces, e hoje eu estou aqui no meu cantinho dos alfaces, quem comprou nossos vídeos, sabe que aqui a gente só planta alfaces, esse cantinho aqui é um cantinho do lado da minha casa pessoal, que a gente só trabalha com alfaces aqui nesse cantinho, a gente colhe os alfaces bem bacana aqui, bem bonito, e esse cantinho aqui dá para plantar em média de sem pé de alfaces aí, e aqui galera, a gente hoje está fazendo o preparo do solo né, na realidade estava até já preparado né, mas essa noite veio chover forte novamente, deu mais ou menos aí uma hora de chuva né, uma parcada de chuva bem forte, mas não chegou a juntar água né, o nível da água do solo já está muito alto, mas não chegou a juntar água não, aí eu estou fazendo novamente a mexida desse solo né, aqui eu botei o calcário, já tinha preparado o solo, botado o calcário no domingo passado, hoje está fazendo na semana que eu botei esse calcário, tem pessoas que dizem né, que é bom estar botando o calcário uns 15 dias antes, mas aqui eu coloco o calcário e planto no mesmo dia sempre deu certo, mas conforme o solo estava parado né, eu botei desde o domingo passado o calcário, com a chuva o calcário já até penetrou no solo né, e o próprio calcário né, ajuda esse solo a compactar um pouco, aí eu estou aqui mexendo novamente, para estar botando o composto orgânico aí, para depois a gente vir transplantar essa muda de alface que está linda né Marrô? Está linda, bom dia pessoal! Foi a sementeirazinha que sobrou né, em meio aqui aguaceiro pessoal, é meio muita água né, que acompanha a gente viu que tem muita água, aqui cobriu toda a horta né, sobrou essa sementeirinha aí papai do céu, nos presenteou com essa sementeirinha ainda né, e sobreviviou aquelas águas aí, aí hoje estou aqui preparando o solo, o que é muito importante também, o solo aqui foi todo alagado né, foi todo coberto de água, então essa água lavou muito o solo, tirou nutrientes do solo, então é muito importante a gente vir trabalhar aqui com esse calcário né, esse aqui é o calcário corretor de solo, ele vai corrigir o solo da acidez, de outras deficiências que o solo tem aí, e vai ajudar também na compactação desse solo aí novamente, para esse solo ter qualidade na hora de produzir aí, porque ele foi muito lavado, ali mata e está querendo nascer ainda, mas em breve a gente vai estar mostrando aí essas alfaces bem bonitas. Já quero deixar um abraço para cada um de vocês, dona Maria do Socorro, Valdete, meu amigo Juva, Matheus Bertolazzo, todos que acompanham a gente que agora a gente está lembrando, um abraço meu, um abraço na Rússia, não é Rússia? É, um abraço a vocês! E o tempo está bem fechado ainda aí, com muito jeito de chuva né, mas a gente vai estar hoje, se Deus permitir que nós plantamos aqui, para em breve a gente está mostrando já as colheitas maravilhosas para vocês aí, vamos que vamos! Pessoal, aqui já botei o composto orgânico né, eu coloco o composto orgânico em um canteiro desse aqui, que eu usei na parte de um carrinho negro né, de adubo e composto orgânico animal, eu só boto né, sobre o canteiro, tem gente que gosta de incorporar ele no solo, mas aqui não é preciso que a gente está sempre plantando alface, esse solo já está com bastante adubo nele aí, então eu só cobrir aí por cima mesmo, e agora já estou levando nossas mudas aqui para o canteiro galera, essa aqui é a raiz nua né, mesmo depois de ter sofrido aquela enchente, elas estão bonitas pessoal, elas estão muito bonitas né, porque essa sementeira aqui também, quando eu fiz, tem alguma que está com a raizinha meio amarela, porque foi muita água na raiz, mas quando eu fiz essa sementeira aqui pessoal, eu coloquei a areia do rio né, e provavelmente essa areia ajudou a obter essa água, essa água filtrar mais rápido por cada areia, então vou tirar aqui agora para levar para o canteiro aí, muito bom. E aí E aí E aí E aí Aqui pessoal, vou ver né, se eu consigo daquela sementeira ali, é, transplantar esses dois canteiros aqui, esses dois canteiros que dá em média aí de umas 600 muda né, Então vou ver se eu cato direitinho ali, e se der para encher esses dois canteiros, depois eu mostro para vocês aí, vamos que vamos que trabalha um passo. Galera, já estamos aqui né, encerrando né, o nosso plantio aqui galera, esses dois canteiros aí ó, As mudas já estão um pouco né, é, já passou um pouco até da época né, de estar transplantando, mas a gente está transplantando aqui porque, a gente não tem outra muda né, só essas mudas aqui, para ver se vai desenvolver aqui no nosso solo aqui galera. Bom estanteiro, é, ainda sobrou, é, ainda sobrou muda na sementeira né, depois eu vou ver se, eu consigo preparar mais um pouco do solo para lá, para a gente estar transplantando, aproveitando todas as mudas da sementeira né pessoal. Então pessoal, aqui foi tanta chuva, e quebrou perto de algumas madeiras dessas, eu vou ter que recuperar aqui né, conseguimos né, transplantar esses dois canteiros, em média aí de 500 muda né, então é isso aí pessoal, agradecer a Deus, é, né, pela gente está reiniciando o nosso trabalho aqui, ontem conseguimos transplantar umas 500, hoje umas 500, já transplantamos em umas mil mudas de alfaça né, ainda sobrou bastante na sementeira lá ó, vou ver se, vou estar transplantando mais um canteiro né, aproveitar o máximo possível das mudas que a gente tem aí, e é isso aí, o vídeo de hoje é esse aí de domingo aí né, conforme eu já falei em breve aí, se Deus quiser, a gente já vai estar aí mostrando colheita também né, se Deus vai se permitir, eu tenho certeza que vai permitir, e é isso aí galera, o vídeo de hoje é esse aí, aquele que gostou, não esqueça de deixar aquele like, para fortalecer né, o like ajuda demais, compartilha nossos vídeos, deixa os comentários, e aquele que estiver visitando o canal agora, se inscreve aí para dar uma força, se o canal chegar para mais pessoas aí, um abraço para cada um de vocês, e até o próximo vídeo, se assinam os produtivos. E aí